Fala galera, o Flamengo fez mais um treino em preparação para a temporada de 2023, mas antes peço que você deixe seu like e se for novo por aqui te convido para que se inscreva no nosso canal, beleza? Então confere aí como foi o treino do Mengão nessa quarta-feira 28. Vamos lá. 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 Vamos lá.